Bom, já vou deixar os dois olhos quentinhos, pra gente chegar com esses... Calma, vou pegar a tampa. O Exo aqui já. Ai! Ai, caramba. E quem é esse? Ah, beleza. Que idiota de mesmo. Não, velho. Ficou branquinho. Lógico, velho. Tá falando da faca molada aí, velho. Não, velho. Calma, faz a boa, mano. Obrigado. Calma, você pode melhorar a vida do Michel em muito. Acho que foi um pouquinho mais fraco, hein? Nossa. Isso não se faz, mano. Nossa, ele voltou no início, velho. Isso não se faz, mano. Que beleza. Esperemos... Cara, eu acho que agora é um pouquinho mais fraco, só. Cara, mano, isso aí parece um time de meta aí, a pôra pra cima. Estamos pra cima nessa aqui. Eu falo. Se der na ponta, tem que correr, velho. Foi algum moderador do Lima que fez essa brincadeira, só que a capinha é boa e a minha capinha tava bem zoada lá no Big Festival, velho. Você lembra, Beto? Eu não fui na maldade e acabou ficando... Mano, eu morro... Desde o Big Festival? Desde o Big Festival. Tá aqui, velho. Você fez o Brasil morrendo com essa cara. Esse aqui já viajou mais que muita gente. Eu vou falar, velho. Ele me pegou ar. Isso aí tem que autorizar ele a usar a sua voz durante o 2024 inteiro. Não foi na maldade. Ele lembra. No dia eu ainda falei, vou tirar, nada a ver. Esse Bigode é esse? Não, mano, sério. Qual que é tirar, pô? Cara, estratégia de marketing, engajamento. Você já criou o assunto, pô. Meu irmão, arrisco minha vida pelo conteúdo. Deixa eu supeço. Agora eu vou ficar numa casa três dias. Três dias com um monte de câmera. Quem teve essa ideia? Eu sabia, velho. Quem teve essa ideia? Eu vou ficar três dias na casa. Tia Lett vai ficar mal louco agora. Essa era a minha chance. Ah, vai de mal. Quem fez isso? Quem que é o pombo? Foi mal, foi mal. Não, na moral, pô. Eu sou uma série de tacadas aqui, maluco. Agora eu não vou fazer mais nenhum. Todo um alastro, né? E nele a ponta tem que correr, velho. Pois é, assim que se faz uma live, né? Foda quando vem um amigo e faz assim. Isso daí é pra você entender que a cadeira é resistente, ó. Amigo, né? Tá caindo rápido, isso aqui. Relaxa o corpo mesmo, tá muito duro. Relaxa o corpo, relaxa o corpo. E é sempre bom você andar no começo com as pernas um pouco flexionadas. Não assim, você tá andando assim, ó. Você tá assim, ó. Entendi, entendi, entendi. Ele vai ensinar vocês a fazer isso. Na verdade isso aqui é tudo básico. Opa, calma, segura. Calma. Calma. Ó, eu sou uma pessoa responsável por ficar. As coisas aqui é diferente, viu? Eu já transmiti avião caindo da Red Bull. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Mostra pra câmera. Olha lá. Calma, calma. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Aqui primeiramente você vem. Aí você vem, Pei. Só que a gente adaptou aqui duas mãos no chão. Ó, pés. 45. Duas mãos no chão. Isso, isso. Salve. Ó, Coyote. Faz lá. Faz lá, Coyote. Faz lá, Coyote. Faz lá, Coyote. As duas mãos no chão. Aí. Aí. Oi, 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 oi. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Traz de tu, este leigo. Use esse bazucão, velho. Aí, ó. Você quer ver? Quer ver a bazuca? Ó, ó, ó. Ué. Que bar não. Que feriria. Que feriria. Limas, você prefere ser chamado de sapo, cego ou lobo mau? É, eu quero que haja coerência, porque ou eu sou sapo cego ou eu comi tua avó. Aí você decide. Caraca. Maior que a Terra. O Sol? Maior que o Sol. Aí já complicou. E é exatamente isso que iremos mostrar aqui no vídeo de hoje, galera. As maiores estruturas do universo. É gostoso, pô. É, bom. Não é ruim, não. E não é uma tortada qualquer. Isso daí é o creme branco do Chef Dan. Aê! Cara, que creme branco. Olha aí, muito bem. Tem gente que vai errar de propósito, mas calma. Calma, mas foi só esse. Foi o primeiro. É de leite de boi, Enzo. Sério, cara. Não sabia dessa. Coitado, não sei. Vai matar. Tu vai matar o gordão, Leandro. Olha o clube dele. Guerreiro. É sério mesmo. Já tomou leite de boi? Sabe brincar aí, ó. Minha mãe sempre me dava o leite de boi É mesmo? Se perdeu na tradução É sério, pô Provavelmente era o Red Bull, né, galera? Hoje eu tirei foto com o Eclipse, galera Galera, o Eclipse Tá banido Não, já cheguei me assustando com o Canguru Esse grito foi teu ou dele? Foi dele, foi dele, foi dele Reconheça, reconheça, foi dele Olha, eu achei que só tinha o Canguru Foi deitado Vamos que dá, vamos que dá Cinco segundos, tá? Cinco segundos aí Relaxa Caralho, mano Eu não acredito, ele vai ter uma olhada pra mim Vai ser semelhante Ditador aí, ó Ué, porcão Ué, tá coando Ué, porcão Eu não sou conteúdo Eu sou o velho vamp Eu não sou conteúdo Eu sou o velho vamp Mano, saiu na minha mão, velho Cara Mano, eu vou colocar aqui embaixo, velho Eita Peraí Cara Peraí Aí, ó Ninguém viu, porra Tem uma reclamação pra fazer, galera Aí, ó Fui pra casa Cheguei em casa ontem Duas horas e quinze da manhã Cozinha tava limpinha quando você saiu Deixei impecável a cozinha Falei, pô, amanhã eu vou chegar Vai tá de boa Vou começar o café da manhã O que que aconteceu? Não, sério Eu entro lá Liga a produção pra mim Fala Chefe, tem como você chegar uma horinha mais cedo? Eu falei, pô, já ia dormir uma hora e quarenta Duas horas e quarenta Tive que acordar uma hora mais cedo Aí, quando eu vejo, era pra quê? Pra limpar a cozinha Quando eu chego aqui Eu não tinha visto nada Quando eu chego aqui, é Espreizinho de coisa no chão A mesa ali lotada Mano, o que que aconteceu aqui? Ó, chefe Como de costume Lamentável Eu e o BT de madrugada A gente só queria comer Velho Vamp não achava os bombons O BT já foi Farejou, farejou E achou os bombons escondidos Duas caixas de bombons escondidos Aí, a gente tava ali comendo na humilda Chegou o breche Com uma caixa cheia das coisas E falando, aí, galera Pra madrugada Tem que usar Nós comprou, tem que usar Vamos alastrar a cozinha do chefe Dan Foi o breche Foi o breche Eu já ia culpar vocês já A gente só queria comer Não era isso, BT? A gente só queria comer Só queria dar um deguste Entendi Mas desculpa pelo breche, viu, chefe Não, tudo bem Depois eu converso com ele certinho Ô, bruxo Em dois Cê é louco Bola Vai, bicho Vai, bicho